Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vlog. Ih, vai desfocar, porque tá no foco automático. Nossa, cadê o foco? Não volta nunca mais. Voltou. Bom, gente, o vídeo de hoje é um vlog em comemoração ao aniversário da minha mãe e eu decidi fazer uma decoraçãozinha especial pra não passar em branco, porque afinal, 50 anos, não é todo dia que a pessoa faz 50 anos. Tomara que ela não ligue, né, de eu falar a idade dela. Ai, agora já foi. Então, gente, como eu não queria que eu passasse em branco, eu quis comprar algumas coisas pra eu mesma decorar e eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei e depois eu vou mostrar pra vocês no dia do aniversário, porque hoje é quinta-feira, à noite, eu tava gravando outros vídeos aqui e decidi gravar o começo do vlog aqui também, mas aí quando eu for montar, quero mostrar pra vocês, eu quero fazer aquele arco desconstruído, tentar, tomara que eu consiga. Oi, pessoal. Eu vim atrapalhar. Já pode ir, vai. Foi reclamando. Então, gente, deixa eu mostrar o que eu comprei, sem mais delongas. Comprei um coração preto, vocês podem pensar meu Deus, coração preto, que estranho. Mas calma, vocês vão entender. Que aqui no coração preto, eu vou colar isso aqui, ó, 50 anos. Não vai ficar legal, né? Preto com dourado, ó, decoração preta com dourado. Aí comprei esses balões aqui também, que vem um balão de estrela, um de coração. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, o jeito que vem. Estrela, coração e um outro com bolinha dentro. Que esses aqui, eu vou colocar, né, esse suporte aqui, ó. Sabe esse suporte de... Tem uma madeirinha aqui e o lugar pra pendurar os balões. E aí, eu vou pôr em cima da mesa, assim, num cantinho. É a ideia, né? Então, acho que vai ficar bem legal. Aí, além disso, eu comprei balões pretos e... Preto e dourado. Pra fazer, tentar fazer um arco desconstruído. Só que eu fui pesquisar um tutorial de arco desconstruído e eu vi aqui que tem que ser uns 150 balões. Eu comprei só 100. Então, ou haremos pra der certo. Nem foi meio arco desconstruído. Mas o que vale é a intenção, né, mãe? Depois que você vê esse vídeo, tá vendo, né? Como eu sofro. Eu vou tentar pra fazer algo pra ficar diferente, sabe? Um 50. Então, ficar marcado aí na vida dela. Mesmo que seja algo bem simples. Então, é isso. Depois eu volto pra mostrar pra vocês com mais detalhes como ficou tudo. Torçam por mim. Tchau. Oi, gente! Hoje já é sábado, dia 30. E tá um dia lindo, ó. Olha só. Que céu azul maravilhoso. E eu já tô aqui na chácara, onde vai ser o aniversário. E eu já comecei a montar a decoração. E vou mostrar um pouco pra vocês. Só que eu tô com um problema. Eu vou fazer um arco de balão desconstruído. Mas eu tô com um problema em onde eu vou colocar ele. Eu tô aqui na sala, ó. Eu tinha planejado colocar naquela janela ali, ó. Só que, sabe? Eu achei que essa janela ia ter aqui nesse cantinho aqui. Deixa eu ver como eu mostro. Aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Sabe aquelas janelinhas que abrem, assim? Aquele puxador? Eu tava contando que ia ter isso e eu ia poder enganchar o arco de balões ali. Mas não tem. Além disso, a janela não dá nem pra abrir. Ela tá com cadeado e eu acho que ninguém tem a chave escadeada. E aí complicou. Porque se ela abrisse, ainda dava pra eu tentar enganchar, fazer alguma coisa. Então, eu não sei. Vou ter que ver alguma estratégia aqui pra eu conseguir. Enquanto isso, ó. Os balões estão ali. Tem mais um monte aqui pra eu encher. São 170 balões pra encher com fôlego do meu pulmão. É um teste pra ver se o pulmão tá ok. Gente, então é isso. Eu tenho que correr aqui com horário porque ainda tenho que voltar, me arrumar. E o aniversário vai ser na hora do almoço. E agora já são quase 11 horas e eu ainda não terminei. Tem muita coisa pela frente. Daqui a pouco eu mostro como que ficou. bom, gente. Aqui está minha tentativa de balão desconstruído. Eu gostei. Só que não era aqui que eu queria colocar. queria colocar lá dentro, mas como não teve jeito e que era o único lugar que eu consegui fixar, ó. Então, teve que ser aqui mesmo. Mas olha o que eu falei da bexiga. Que raiva. Tá vendo? Tem algumas que ficaram com essa ponta. Mas faz parte, né? Depois aqui eu vou montar mais uma decoração aqui na mesa, pôr os docinhos. que são aqueles balões lá. E aí eu volto depois na hora do parabéns pra filmar e mostrar. Aqui tá, ó. Os docinhos estão aqui. Tá escrito pizza, mas é docinho. Aqui é uns presentes, ó. Ah, deixa eu mostrar esse presente aqui que minha mãe ganhou. Ó, Marita. Aí você tem uma caixa aqui. Você não tem nada. Olha o bilhete. Pera aí, já vou. Melhor, né? Sua escolha. Escolhe o que quer. Aqui está o aniversariante do dia. Dá um olho. Olha, ele fala inglês, é fluente. Tá? Quantos dias de ofensiva no Duolingo? Mais de quase 40 dias de ofensiva no Duolingo. Ó, de vans, ó. Menino, peraí, boy. Ó, relógio. E sou... Ero! Que caro dele. Aqui tá teolado, ó. Preparando os ramos. Dá oi, pô. Oi. O que vai ter de bom aí? Tô dando um arrozinho na panela de pressão. Aniversariante, algo do dia. Quantos anos? 5.0. Ó, não tem vergonha, não. Fala mesmo. Não, não tem orgulho, né? Ela tá tá debaixo da terra há 6 anos. Então. Ah, não. Tem 6 anos? 6 anos. E o médico falou assim, que vai considerar o aniversário? Segunda data. É, então, toda data. Glória a Deus, né? É. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Ó, tá saindo uma saladinha aqui. Ó, repetirisco, já saindo. Tá no preparo. Ó, tá bom ou não? Aqui é o Pedro Henrique, ó, com o óculos do Harry Potter. Hã? Quem é essa? Meu Deus. Aqui é o casqueiro oficial. E aqui, ó, quem veio hoje, ó. É teu não, né? Não, não é o meu não. É o irmão dele. Por que que ele treme o rabo assim? Não sei, né? É que ele tá crescendo a pessoa, será? Meu não faz isso não. Vai. Ou quando tá despreguiçando. A gente faz, né? A gente tem o que. Eu não sabia que ele tinha assim que era. Ó, ele entrosa com todo mundo aqui, ó. Mesmo amor de gatinho. É gatinho. É gatinho, a gente descobriu que é fêmea, ó. Tem rodinhas. Então é isso. Daqui a pouco eu volto mostrar mais. Já levou pra sua massa? Gente, a Cosmob, parabéns. De mostrar pra vocês como ficou a mesa de decoração. Com os docinhos e tal. Pra vocês verem os detalhes. E o bolo que é uma delícia, hum. Pode mostrar, amor. Vendo assim. Ó o bolo. Tem dois bolos. Cadê o outro bolo? Tô escondendo o ouro, né? É. É, confesso ainda. Aí a gente colocou os balões ali de 50. Com 50 anos. Escrito. Pra minha mãe. O Rafa vai de brinde. 50 de brinde. E é isso. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o parabéns. E finalizar o vlog de hoje. Mas espero. Espero fazer um parabéns. Sempre tem pérola, né? Parabéns pra você. Nesta data feita. Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Sobre a Deus e eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus, somos grato aqui por esta oportunidade, Pai estou aqui, Pai, dentro da minha família, Pai sou em Ti, Pai todas as coisas, a Deus eu apresento aqui, Pai, a vida da minha esposa faz 50 anos hoje, a Deus seja com a Tua filha, Pai somos grato a Ti que até aqui nos ajudou Senhor, por isso estamos aqui o Pai, para verificar o Teu Santo Nome por esta data que o Senhor permitiu para a honra e para a glória do Teu Santo Nome, entendeu? Olha só vai arrumar uma namorada depois você sabe que eu acho Pai 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 Mas é isso, fim de vlog Olha a formaceira que tá Não dá pra ver, né Diogo Natan, churrasqueira oficial Eu tô fazendo o segundo round Segundo round pra finalizar, né amor Dá tchau, que já tô finalizando o vlog Então é isso Esse foi o vlog de hoje Bom, gente, então é isso Eu voltei aqui pra encerrar o vlog Porque já tá noite A gente vai pro segundo round aqui do Rambo Uma jantinha ainda de saideira Mais bolo que sobrou Meu Deus, só porque engorda, né Depois eu tenho que fazer vlog fitness pra esse canal É isso, espero que vocês tenham gostado Deixa um comentário aqui, eu vou responder a todos com muito carinho Um beijo e até o próximo vídeo Tchau